A FIA BIG LOVE Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero ouvir seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero ouvir seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Foram esquecidas É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças mal vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado E você apaixonada e do outro lado É pra tomar cachaça até altas horas Rapia Big Love Diferente dos iguais Segure Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Faço puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente esse momento Único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa não queria Ver você passar por isso Só que tapear o sentimento Quantas vezes corro o risco De perder o risco De perder o risco De perder que realmente quero Sinceramente estou sendo sincero Foi bom por enquanto Foi bom enquanto durou nossos dias E você me desculpa Abra champanhe e me traz o jantar Abra champanhe e me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e tal Por essas e outras Eu vou te deixar Do lado vou morar Se eu disser que não te quero Você nem vai acreditar Faço puro fingimento Pode até duvidar Já tem outra na parada Vamos logo acabar Meu coração me pressiona E a verdade vou falar Turbulente esse momento Único que estou vivendo Lá fora a felicidade Mas a tristeza aqui dentro Me desculpa Me desculpa Não queria Ver você passar por isso Só que tapear o sentimento Às vezes corro o risco De perder que realmente quero Sinceramente estou sendo sincero Foi bom enquanto durou nossos dias Como explicar por onde começar Vai maquiando Estou amando a nossa vizinha Se pergunta te dou a resposta Ela vai se pedir nada em troca Prepara o quarto Tá sempre cheirosa Ao contrário do que você gosta Depois ainda pra me agradar Abra champanhe Me traz o jantar O melhor que é sem reclamar Por essas e outras Eu vou te deixar Do lado vou morar Agora pra tomar cachaça Meu velho O mundo é drink Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as malas E volta tudo pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo que essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconda a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo que essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo que essa briga boba Que o resultado é mais amor e menos roupa Vamos tomar cachaça relembrando essa linda canção Segure! Segure! É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção eu vou Você que o cego sem radar Voando a procurar Quem sabe o início seu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Eu sei Que a marca é o mundo sem você Você me torneceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu E o sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Volta É só me recompor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção eu vou Você me torneceu E desapareceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Você me torneceu Você me torneceu E desapareceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Esperando você Voltar Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfiê Eu sabia Eu sabia Diz que ia dormir cedo Que grande mentir Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Que brincadeira sem graça Por isso era boa bandida Por isso era boa bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Aí meu coração Se apaixona Se apaixona Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfiê Eu sabia Eu sabia Diz que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Se apaixona Não me engana Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada Ah, vem ficar sentado esperando você voltar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia eu nessa mala aí também? Toque aí, Galera do Frango! Grave JV, Alex Gravações e Claybox! Mas ficar imaginando, não vai adiantar nada Ah, nem ficar sentado esperando você voltar Ah, ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala Eu não tô bem, será que não cabia eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia eu nessa mala aí também? Oh, 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 oh Ah, ah, ah É mais um dia sem você Mais uma noite que te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por tempo Meu coração não quer ninguém no teu lugar Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Fui eu Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém no seu lugar Ah, esse tom de voz eu reconheço Misturado medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensava que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender na toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu Se aconteceu É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos É o fim daquele medo novo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prender na toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Só dá pra saber Se aconteceu É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes 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 Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Cê não comparte numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Entre nós não aconteceu Mateus Atualizações Francisco Cedes Se quem vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Cê não comparte numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi do amor Que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Hoje não é você E eu só sou mais um e um milhão Cê não comparte numa ligação Mas se garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu E eu só sou mais um e um milhão Você se garanto não foi erro seu E eu só reacho meu Que entre nós milhões E eu só acho que vai E eu só acho que vai lutar Não adiantou trancar a minha porta, entrei pela janela Me fez o prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus rachos pelo chão Eu fui mais um refém dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou trancar a minha porta, entrei pela janela Me fez o prisioneiro das vontades dela Me fez o prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Seu cheiro pelo ar, seus rachos pelo chão Eu fui mais um refém dessa sua ingratidão Eu fui mais um refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui mais um refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Ouvindo que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, teu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela e vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Te quero tanto bem Que posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar Todo seu defeito vem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade é a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Por que que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor Sou bênção Sou sua canção Eu sou sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Porque sou todo amor Sou flor Sou forte pra viver assim O seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Se a vida é feita de escolha Por que que eu fui querer? É só você que eu desejo aqui Não tenho razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha Se a vida é feita de escolha Eu te escolhi Porque sou todo amor Sou flor Sou bênção Sou sua canção Eu sou sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor Sou flor Sou forte pra viver assim O seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Porque sou todo amor Sou flor Sou bênção Sou sua canção Eu sou sua vida Sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor Sou flor Sou forte pra viver assim O seu amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Pra quem faz de tudo Pelo amor daquela pessoa Ofereça essa linda canção Ela olhou nos meus olhos E disse que acabou Que era o fim da nossa história O fim do nosso amor Quase não acreditei Eu sei que isso tava acontecendo Me empilisquei e percebi Que estava te perdendo Quando olhei Ela já tava na porta saindo Me ajoelhei Me ajoelhei Me ajoelhei Fiquei na sua frente Te pedindo Eu mudo Eu mudo É só você pedir Que eu mudo Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo Eu mudo Eu mudo É só você ficar É só você ficar Que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor Amor não vá embora Eu mudo É só você pedir Que eu mudo Pra não perder você Pra não perder você Faço tudo Desculpa se eu pisei na bola Eu mudo É só você ficar Que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor Amor não vá embora Não vá embora Pra quem tá apaixonado Toma cachaça até outras horas Você veio inteira Veio como o dia Livre como o vento Uma tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vento a pau em mim Barreio as nuvens Da minha solidão E eu Eu Me apaixonei Perdidamente Por você E agora sou Bem mais que ser Um ser amor Amar Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz Amar 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 Simplesmente Morino Morino Soares M.S. Produções Murilo Soares Tem que Respeitar Tem que Respeitar Feito um vento a pau em mim Barreu as nuvens da minha solidão E eu me apaixonei perdidamente por você Agora sou bem mais que ser um ser amor Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz De amar, amar, simplesmente Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz Rebunda pra lá Rebunda pra cá Rebunda 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 É Buda, é Buda, é Buda, é Buda, é Buda Suíga que já foi E toque DJ, toque locutor Carro de sol, por favor Toque pra ela dançar E toque DJ, toque locutor Carro de sol, por favor Toque pra ela escutar É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou Ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Ela escutou Ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Donzinho Santana O Donadinho dos Paredões É uma canção que eu fiz pra ela Todo mundo pode ouvir O amor que eu sinto Não dá pra esconder Não dá pra esconder Essa canção fiz pra você Ela escutou Ela escutou Ela chorou Ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor Ela escutou Ela chorou Quando ouviu minha declaração de amor E toque DJ Toque locutor Carro de sol, por favor Toque pra ela dançar